É the beautiful tonight E aí? Se apresenta aí, Giga E aí, galera? Se apresenta aí, Slow Bora, bora Se apresenta aí, Lucinardo Tá, mano Se apresenta aí, Rani e Elson Tamo junto, galera E, mano, hoje é jeito que sou uma molesta Peraí que eu mostro as contas a todo mundo pra se no final vocês quiserem adicionar E, cara, já estamos fazendo a festinha aqui de 9A Racolamos no Ace Aqui no T-A, peraí, peraí Ah, mano, o cara me envio, mano Mas, ó, todo mundo, ó 9A Estroita, 9A Slow, 9A Lucinardo, 9A Ninja Tá faltando 9A Giga ali, tá faltando só 9A Rani e Elson, mano Daqui a pouco ele entra Mano, vamos jogar O objetivo dessa série, mano, é ver choro Ver choro É ver o zoeiro aqui Mas, mano, parece que os caras já estão me conhecendo nessa conta, velho Tô entrando, a galera já tá conhecendo Ninja já relogou ali, não foi, Ninja? Ninja de 9A relogando, mano Eu tô de 9A Acabei de criar a conta É mesmo, é, Ninja não tá de 9A, não Mas, eu sei que ele é louco Que desperdado Beleza, já pegamos o moleque aqui, meu irmão 9A pagou o FN, mano Quem foi o cara que disse O DHS, daí Quem foi o cara que disse que moveu o Pato Giga? Ei, só Nielson que ficou lá do outro lado Mancagem, doido Mancagem, ramei as contas E, ó lá, no outro time, mano 9A Nielson, mano Todo mundo aí Quem quiser adicionar é só mandar o convite Que a gente tá aceitando Ai? Nada não Eu acho que já deve estar A minha conta, essa 9A Estroita Já deve estar cheia a lista Beleza Mano, essa arma é muito fácil de jogar, mano Na moral Jogando DM-16 É, Ninja ainda não comprou 9A Mas, futuramente Não, vou comprar, relax Mano, na moral, essa arma Acabou a bala Agora, lasca Eu vou pegar a AK aqui Ai, você tá preparado, não? Ah, fio aí Eita, mas O cara pega a AK Não sabe nem jogar, tá ligado? Que granada Ah, meu Deus Bora, bora, bora Ah, meu Deus Peraí, Gui Gostar Granadinho Peraí, peraí Tão me quicando não, né? Tão nada E ainda bem que não quicar ninguém, né? Dos 9A Mesmo, namorais Estão batalhando Todo mundo 9A 9A Toma aí, parceria Toma aí, parceria Na bênção do queixo Pra você nunca mais esquecer Toma aí, mano Eita pila, mano Cadê-se da massa Eu já tava jogando nessa sala, mano Eu já tinha feito uns killzinhos aqui Mas era besteira, tá ligado? Tô vendo Tô de olhar ali Ver se não vem cara à costa Todo mundo de mal Já vê um cara à costa Eita, eita, eita Peraí Eita, mano Só um ruim nessa sala É o respawn, velho Respawn 3 segundos, cê é louco Desce o dedo, mano Mano, desce o dedo Aqui não tem segredo, não Eita, pega Tomei um HS ali agora Que pila O moleque, cadê o outro, mano Moleque é mito É mito É mito Eu acho que chegou mito na sala aí Toma de granada Vai, vai, vai Giga Tá tendo em costa aqui, mano Tem choro, não Eita, pila Mano, tô matando 3 e morrendo É bora, velho Esse respaldo Que não sai do canto Rapaziada, fica tranquilo, mano Se esse episódio Ficar curto Se essa sala ficar curta Eu já emendo em outra sala Tá ligado que o bagulho é doido O bagulho é tenso Eita, mano Tô dizendo Eu mato 3 e morro Ah, velho É uma coisa assim Tá falando baixo Tem calma Parece que tá falando Lá do outro lado do mundo Tem calma Toma, parceirinho Na bestia do queijo Pra tu nunca mais esquecer Galera, quem quiser adicionar Tem que adicionar logo Tem que adicionar logo Eu acho que na minha conta Já tá cheia Ah, é que acaba bala Tô quicando em strot Não, mano Tô quicando em strot Tão quicando, né 6x4 Sera aí Vai quicando Quicou, mano E por que os caras Me quicam logo Olha lá, velho Rapaziada, peraí, mano Vamos outra sala Daqui a pouco que eu venho Mano, voltamos Bora lá Mano, estamos Uma fortaleza aqui Agora vamos ver o que a gente consegue fazer Eita, pega Já tem moleque aqui Já não tá Peraí, peraí Peraí, mano Eita, caralho Prefire E Giga tá ali na espera A gente se entra na sala E já tão quicando os moleque aí Eita Eita Mano, é roerar Parece que eu vou entrar Os 45, meu irmão Peraí, mano Peraí, velho Aí tu pode ficar Sai mal de 9A não, mano É 9A É a zoeira aqui Irmão É só descer o dedo, mano É só descer o dedo na bala Acabou Aí acabou tudo Agora o cara pegou Eita, mano Na hora que eu ia pegar, velho 10 barra Eita, esse não dá pra pegar não Você é louco Ninja Bora, Ninja Bora, Ninja Acabei de entrar Caraca Todo mundo entrou em Giga não Não, tá ligado Acendeu a luzinha da sala Quando eu fui entrar Acho que foi Ninja Que entrou Liga é nada Caraca, mano Eu tossi aqui Eu cuspi na tela do PC Esperaí, mano Deixa eu limpar aqui Bora Bora que cair, mano O cara é trauma Que cair, tá ligado Eita Que hs, mano Fala, não, rapaz Não falo nada Mano, tem uns caras aqui Os caras tão aqui Hora, Double Meu irmão Eu passei ali, tá ligado Ai, não, não, não O cara me mata Caraca, moleque é mito, velho Giga Giga, vai Giga, aprovou Isso é uma máfia Só pra Giga entrar Ah lá, o cara Costa, mano Ô, Stroke Bora, mano Tá saindo da sala ainda Beleza Olha a intenso Olha a intenso pra sala Quando é saindo É, meu irmão Essa sala tá disputada Bora, nicho Vamos aloprar aqui Eu entrei Bora Ah, mano O cara que cara Cagão O cara me pegou Na granada ali Do jeito muito louco Ate, ó Eita, pinga Vai subir aqui Sobe Beleza Caraca Joga a granada no meu pé Aqui Que eu fiquei só a merda Beleza Beleza Meu amigo Mano, não Mata não, velho Eu jogando Eu penso que eu tô de ar A biula que tirou A Spop tomou ali, mano Saiu só a merda Foi eu Eu dei M16 Eu acho Foi eu Ah, não Mentira, velho Ah, malu Ah, que mito Moleque tem M16 Matando todo mundo É mito, mano É mito Foi Costa Tá acabando a sala Mano, peraí Eu vi outra Que essa aqui ficou pequena Aqui é Raimedan Tudo Essa aqui não deu pra ficar de ace não Mas é porque eu estou Estrói Estou quicando Estrói Quicando de novo Tá Camulé Tchau Quicou já Tchau Tchau Pelo menos eu matei de faca Tinto que o de faca Mas vai acabar Aê, acabou Tem que cair Eita, mano Rapaziada, daqui a pouco eu venho Bora, mano Bora lá Já voltamos aqui Mano, agora o bagulho aqui vai ser doido Um arena Meu irmão Isso aqui vai dar treta Arena de HS Com 9A Ai, meu Deus Quem é esse aqui que tá Empolgado aí Só o gato Que ninja Hum O meu é gato Não Beleza Eita, pera Vem cá, moleque Vai ter o gato sablado Beleza Teu gato é hack Teu gato é hack Meu Deus Como você falou Estrói É que tem esse moleque De M16 Entrou o moleque De M16 Aí eu tô dizendo atua Meu irmão É os mitos de 9A Contra os mitos Que jogam BGL Olha Olha o moleque Que é 9A Qual Né Qual deles Caraca, mano Será possível Que eu não vou jogar bem De 9A, mano Caraca, mano Olha lá Vou jogar bem não O moleque virou, vai Eu morri pra Snipe, mano Para Giga relogou Quando é Giga Ninguém fala Quando é Giga Giga relogou, foi? Foi E eu só rindo aqui Com o estrói Dando que dá 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 O ITZ Coleta ali Tá pedindo Sal Beleza, mano Ai meu Deus Não mata não Cara, mata não Mano Ó, véi Esse cara Tá estranho O moleque De M16 Tá de raco Toma aí Parceria Obrigado pelo kill Volto sempre Eu tirei o capacete Caraca Caraca, o moleque Deu HST Sniper É, o moleque Deu HST Sniper Também tá Mito Mano, os cara Deve tá puto Esse cara tá de raco Mano, eu ainda vou jogar Um modo HST Navio Que em arena Não sei jogar muito não Mas eu ainda vou jogar Um navio, mano Com ela Esse cara tá de raco Bora, bora Acaba a bala Acaba a bala Acaba a bala E aqui, lixo Depois que o cara Quica o caba Opa Já pegamos Doizinho ali Valeu, moleque Pelo kill Volto sempre Ó, véi E esse ping Eita, pila Que tiro Tomei O sabe como é o nome Do moleque Tz Cotoleta Ou é Colete Colete É, tá o outro aí De faca aí De machado É, ele que tava Quero ver que eu matei Ele de faca Ele tá em raiva Olha É, tá Certo É isso aí, hein Certo E esse moleque Tá de raco Moleque de M16 É, todo mundo de 9A Tá tão fácil Jogar contra o hack Eu não sei se é o hack Que não sabe Administrar o hack Ou é que tá fácil Jogar 9A contra ele Eu tô de M16 Nossa Meu Deus Aí tá muito Tá muito Tá muito Top isso Bagulho Na moral Olha Toma na bênção Do que você nunca mais esquecer Eita Pega mentira Acabou a bala Aí vai no machado Vai no machado Eita 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 Peguei uma linha ainda Mano Tá bebo Que cagada Mano Vamos lá Vamos lá Mano imagina o modo fênix Com isso aqui No final O cara dá É, não mata ninguém Não mata ninguém É, acaba a bala rápido E rapaziada Falta 10 skills E aí pro final Mano Se tu gostou Deixa aquele likezinho maroto Mano 9A0 Aí a zoeira Continua Mano curta Minha página do Facebook Tá aí na descrição É Valeu, valeu F1 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 Valeu 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 Fui rapaziada Valeu Vem Hããããããã